É meu, é meu, é meu, aleluia, glória a Deus Glória a Deus, oh Deus grande, oh que coisa boa né irmãos É, se você não quiser, louvado seja Deus, Ele é meu, é meu, é meu, amém? Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre, graças a Deus, irmãos Aleluia, estou feliz, alegre, aleluia nesta tarde por estar aqui junto com os irmãos Louvado seja Deus, divulgando, aleluia, anunciando, proclamando o evangelho santo e maravilhoso de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo Louvado seja o nome de Jesus, nós estamos, aleluia, em via pública, louvado seja Deus E falando das grandezas, das maravilhas do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo Louvado é o nome do Senhor e, na verdade, irmãos, louvado seja Deus, o linguajar do crente Aleluia, é diferente do linguajar do mundo Louvado seja Deus, quando, aleluia, nós se ajuntamos, louvado seja Deus, ou se agupramos, aleluia, para falar das, aleluia, das maravilhas do Senhor Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Senhor Nas palavras de apóstolo Paulo, diz que uns tem, aleluia, cântico, outros tem revelações, outros tem, aleluia, louvado seja Deus Revelações, louvado é o nome do Senhor, uns tem cânticos, louvado seja Deus E assim, aleluia, nós falamos das grandezas de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Aleluia, louvado seja Deus, tudo é glória a Deus, tudo é aleluia Aleluia, Jesus, Nazaré, Ele que salva, louvado seja o Senhor Jesus te abençoe, Deus te proteja, Deus te ajude Aleluia, Deus está contigo, aleluia, Deus quer te salvar Aleluia, sim, louvado seja Deus, possamos, aleluia, louvado seja Deus com esse linguagem santo e maravilhoso Aleluia, que dá realmente, aleluia, uma diferença na vida daqueles que atentam Aleluia para esta palavra, aleluia, aceitam a Cristo como Salvador Louvado seja o Senhor, louvor que for entoado Aleluia, palavra que foi lida, aleluia, palavra já expressada Louvado seja Deus, anunciada pelos nossos irmãos Louvado seja o Senhor esta tarde, aleluia, pessoas que passaram Aleluia, de ser veículos, aleluia, louvado seja o Senhor A nossa avenida, aqueles que receberam a literatura da palavra de Deus Levando para as suas casas, aleluia, certamente o Espírito Santo Vale impulsionar ele ou ela a lei, aleluia, a mensagem está escrita nessa literatura Louvado seja o Senhor, e ele pode ser tocado pelo Espírito Santo Aleluia, em ser uma pessoa mudada, transformada, a diferente A louvado seja o Senhor, aleluia, mudança para melhor e não para pior Porque a palavra de Deus, ela é viva e é, aleluia, louvado seja o Senhor Prenetante e preneta, aleluia, louvado seja Deus Até a divisão da alma, e ela entra por juntas e medula A louiaça para discernir os pensamentos e a extensão do coração Louvado seja o nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo